Olá, amigas de São Paulo, meu nome é Beto Estrada, eu sou professor de cinema, compositor, arranjador, com 42 longas musicadas no cinema brasileiro. No dia 26 em Jacarei e 27 em São José dos Campos, a convite dos pontos MIS de cada uma dessas cidades, vou ministrar o workshop O Som em Cena. Na programação do workshop O Som em Cena, vamos falar da música de cinema, as técnicas e sobre os maravilhosos compositores que mexem na emoção de espectadores pelo mundo afora. Portanto, vamos falar de John Williams, Ennio Morricone, Bernhard Hermann, entre outros. O objetivo do workshop O Som em Cena é aumentar a percepção auditiva dos amantes da sétima arte para o som do cinema. Dia 26 em Jacarei e 27 em São José dos Campos, nos pontos MIS de cada uma dessas cidades, vamos juntos mergulhar na magia do som do cinema. Até lá! O que é 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 o que